Parou tudo luxo! Mentira! Pega Tunguto! Não! Pera aí! Tunguto! Olha o seu nome! Tunguto! Deixa eu arrumar você! E as pessoas estão comentando aqui Como funcionar você de Tunguto Para o mico leão dourado Pera aí! Faz um estafo aqui Você tem que mostrar o seu pequeno rosto lindo! Do feminino Vou pegar um sprayzão depois Dica de drag E você não põe uma faixinha Nem cola aqui Você cola aqui Aqui Tem que bober! As pessoas estão comentando As pessoas estão comentando Agora ficou lindo Meu Deus! Que linda! Olá! Olá gente! A gente está aqui hoje Aqui aonde? Aqui na sua casa A gente está aqui Qual é o nome do bairro aqui? É o suvarco da cobra O suvarco da cobra O suvarco da cobra? Será? Vou achar que estou no cachimbo Já já! Mais ou menos! A gente vai passar por ali No esboem magia Magia Saravá No lado Viu? Se me seguinte O meu filho me diga uma coisa Ontem você estava ministrando Um curso pela prefeitura DST Secretaria Estadual DST Ministério da Saúde Ministério da Saúde Na Bote Metrópolis É! Na Bote Metrópolis Que foi um curso meio Fazia parte da pauta Um curso de maquiagem Ah! Maquiagem! Para jovens artistas E pessoas que estão começando O que foi uma maquiagem artística? Artístico Artístico Greg Como fazer a pele Sempre alguém acaba se identificando A pele A pele Sempre alguém acaba se identificando E ele Abrindo esse lado profissional Assim Ah! Gostava de maquiagem Ah! Hoje achei bacana! E dicas interessantes Até Eu fiquei sabendo disso Foi! Você foi! Eu fui! O Rafael Rafael O irmão O ombro dessa pessoa Foi um dos modelos O Shrek Foi um dos modelos de maquiagem Então vamos ver a cena Agora A cena É assim não O próximo dos A cena Não, não, não É que tem que ter uma cola especial Pega desse lado aqui Esse lado aqui Ela tem que vira Fica aqui ó Fica aqui ó Fica aqui ó Fica aqui né Faca aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Se abassa Calma! Ai, sim, olha. Eu quero tirar uma também, não gostava. Deixa o olho. Deixa o olho. Deixa eu passar a água. Deixa eu passar a água. Deixa eu passar a água. Menino, que tudo! Exato! Na verdade, é diferente do que você faz. É, né? Mais amapoa, mais... Parece que eu estou com a cara no livro, né? Por que você faz essa lista no meio? É porque eu me identifico com a face de pedestre. Não, chama Dormir na Quina. Ah, Dormir na Quina, da parede. Nossa Senhora! Ah, você estava falando no celular, aí você dormiu. Por isso tem essa lista branca. Ah, 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 ah! Não, solta a risada da ponta, olha aí. Vamos lá! Olha, então tá, Dormir, Sérgio. Você quer mandar um olô para a galera de Recife? Queria mandar um beijo bem grande para todos vocês daqui de Recife. Eu tenho paixão por Recife. E um beijo muito grande para a Mecrópole. Para Maria do Céu. Para toda a equipe da Boate Mecrópole, que são queridos. Não são queridos? E um beijo para você também. É isso. Um beijo para a Ivone, que me deve dez reais. Um beijo para a minha mãe menininha do canto A e do canto B do canto C. Então é isso, gente. Olha aí, colocar para acessar... Para acessar quem? Não, para acessar. Ah, para falar? Tava! Para acessar... Para acessar a fanpage oficial do De César Ferreira, acessa aqui embaixo. De César Ferreira.com.br ou blog www.utologspotdecesarferreira.com.br Então tá... Ai, que susto, ó. Então tá, beijo e vamos embora. Beijo para vocês. Ah, o Jukumi Camarão, lá no... Como é o nome do bafão? Bar da Galinha. Bar, Bar da Galinha. É, das suas primas. Bar da Galinha. Bar da Galinha. Bar da Galinha. Bar da Galinha. Ah, então tá. O que tem? Eu só odeio. E eu adorei também a mulher do shopping. Falar, te amo, te adoro. É, Serginho. Se joga, se joga, se joga. Se joga Paga de pau, co